A casa é sua, explicando o direito do ITVC. Pois é, a pandemia do coronavírus tirou aí quase 10 milhões de brasileiros do empreendedorismo. E segundo uma pesquisa aí do SEBRAE, por outro lado, a pandemia fez despertar aí uma série de iniciativas para ajudar quem mais necessita. Isso é muito legal, né? Muito bacana em tempos de pandemia. Nós estamos falando do empreendedorismo social. Na verdade, o empreendedorismo comunitário. Pessoas que se unem para promover ajuda a diversas famílias em um bairro, em uma comunidade, por exemplo. E como criar esse tipo de ação de forma legalizada? Como fazer isso nos dias atuais? E esse é o assunto do nosso quadro Explicando o Direito desta quinta-feira. Nós vamos bater um papo agora com a advogada Ana Beatriz Borges, que é especialista em Direito Administrativo. Ela está online conosco, está aqui na nossa tela. Muito bom dia, Ana Beatriz. Obrigada por participar do nosso programa. A casa é sua desta quinta-feira. Ana, o Brasil ainda não construiu essa cultura da cidadania e organização comunitária para enfrentar as desigualdades. Pelo menos eu avalio assim. E quando falamos de empreendedorismo social, é uma ponte que está sendo construída, então, para mudar um pouco esse cenário? Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite do A Casa é Sua para estar aqui participando desse quadro, essencial e fundamental para a formação da nossa cidade, dos nossos cidadãos. porque é através da informação que a gente consegue avançar e progredir na construção de uma nação. Eu só queria perguntar aqui se o áudio está bom, porque eu estou sem fone e eu posso colocar o fone se for necessário. Tudo bem? Não, está bem. Está bom. Está bom, Ana. Pode continuar, sim. Tá, ok. Então, Kelly, como você bem disse, a cultura brasileira, a gente, na nossa cultura brasileira, a gente ainda não tem essa cultura cidadã, essa preocupação em criar cidadãos críticos às situações do cotidiano, certo? Geralmente, a gente tem uma formação mais voltada para o mercado de trabalho, né? E essa questão mais cidadã fica um pouco de lado. Por exemplo, nas escolas nós não temos ainda ensinamentos sobre a Constituição Federal, por exemplo. Eu, na minha época, pelo menos não tive. Formação de uma educação financeira, uma formação de uma inteligência emocional, que são pilares fundamentais para a construção de um cidadão, de uma cidadã. E conforme isso vai avançando, a gente vai perdendo alguns valores, algumas noções da importância de ser cidadão, né? Porque o ser humano não é uma ilha. Eu aprendi isso há algum tempo atrás. Eu percebi que nós somos animais racionais que vivem em sociedade. E para a gente viver em sociedade, nós precisamos de algumas regras, certo? Senão vira uma bagunça, um caos, e a gente volta ao passado, do olho por olho, dente por dente. E uma das coisas que o cidadão pode fazer é se organizar enquanto coletivo. Porque juntos as pessoas conseguem fazer mais. Sozinho faz um pouco para os seus ali, para o seu círculo social. Mas juntos, no coletivo, o alcance, a magnitude que isso gera é inimaginável. Então, o direito, ele traz algumas ferramentas, alguns instrumentos que a gente pode usar enquanto sociedade organizada. E uma delas são as associações de bairro. As associações de bairro são fundamentais para organizar uma cidade. E lembrando que a gente tem uma visão de município, estado, país. País e estado fica uma coisa muito abstrata, porque é uma entidade muito... Não é palpável, entendeu? Você não vê o país, sabe? Assim, como que eu posso dizer? Eu quero... Estou contextualizando dessa forma para dizer que é na cidade que tudo acontece. São nas cidades que você vê a rua esburacada, é na cidade que você vê a falta de iluminação pública. Enfim, você vê todas as mazelas, as desigualdades sociais, é na cidade que você vê. Então, você tem que atuar na cidade. E a associação de bairro é fundamental para a gente poder avançar nisso. E como funciona uma associação de bairro, né? Vocês queriam saber. Eu acompanhei a formação da associação dos produtores rurais do Cinturão Verde, desde 2019. Eu venho acompanhando, sou uma das advogadas que acompanhou a formulação das atas, assinou tudo lá certinho. E eu vi de perto o quão difícil é tirar do papel, sabe? Porque exige muita paciência, porque são seres humanos totalmente distintos, de histórias diferentes, convicções diferentes. E aí é bem complicadinho, sabe? Mas no final dá tudo certo. Para criar uma associação, é muito simples. Você faz uma reunião com as pessoas do seu bairro, uma associação de bairro, por exemplo, né? Que no caso eu dei o exemplo da associação do Cinturão Verde. Mas vamos para a associação de bairro. Você faz uma reunião com os moradores do bairro, escreve uma ata, todo mundo assina, um advogado tem que assinar para poder registrar essa ata no cartório de registros, para poder validar, certo? E a associação de bairro, qualquer tipo de associação, precisa ter um estatuto também. E a presença de um advogado, nesse caso, também é fundamental, porque o advogado conhece os trâmites, o que gera novidade, o que não gera, quais são as regras, enfim. É basicamente isso, né? E através da associação, a gente tem toda uma questão assim. Certo, Ana. E exatamente, você estava falando da importância do papel do advogado. Então, assim, de que forma, em que momento uma ação, por exemplo, numa comunidade, num bairro, ela se torna empreendedorismo social, para que tenha essa legalização? Que momento que ela se torna esse empreendedorismo social? Olha, o empreendedorismo social é uma questão, não é algo que precisa de legalidade. Ela simplesmente acontece. Só que, eu digo, sobre esse empreendedorismo local, que seria a economia solidária, é uma ideia nova que está surgindo, né? Então, assim, eu ouvi falar pouco disso. E eu achei interessantíssima essa ideia. Porque, em tempos de pandemia, todo mundo está passando por necessidades, né? Inclusive, advogados. Eu comecei a vender produtos de uma empresa aí, né? De cosméticos, para poder complementar a minha renda. Quem vê os advogados, acham que advogado é bem-sucedido, começa lá no topo, mas não é bem assim, não. Já sai com a renda pronta da faculdade, né? Gente, faz três anos que eu estou formada. E, assim, não alcancei ainda o que eu queria, entendeu? Mas, tudo bem, a gente vai caminhando aos pouquinhos. Então, eu me vi dentro do empreendedorismo. Eu sou uma consultora independente, né? Eu pego os produtos e tal e revendo. E aí, eu faço o meu dinheiro, né? Ok, o que eu vi durante a pandemia é que muita gente começou a recorrer para a venda de comida. Porque comida, todo mundo come toda hora, três vezes ao dia, no mínimo. Então, é uma fonte de renda muito rápida, sabe? O retorno é muito rápido. E aí, eu vi várias donas de casa, pessoas que foram demitidas por conta da pandemia, a empresa teve que demitir, cortar gastos. E aí, elas se olharam assim e falaram, e agora? O que eu faço? E, no final, eles descobriram o empreendedorismo, né? E isso, de uma forma ampliada e coletiva, é... como eu posso dizer? É muito... é gigante, sabe? Porque isso começa a contagiar as pessoas. Histórias começam a dar certo e essas histórias viram inspiração para outras pessoas começarem a empreender também. E aí, se tiver um coletivo organizado, numa associação de bairro, por exemplo, dentro de uma associação de bairro, vocês podem fazer muita coisa. Deixa eu fechar meu lápis. Dentro de uma associação, a gente pode fazer muita coisa. Pode fazer reivindicações, solicitações para a prefeitura, para os órgãos públicos, porque, através de uma associação, as pessoas... o grupo vai estar representado, vai ter legitimidade jurídica para poder pedir para o órgão público, para, olha, na rua tal, está cheio de buraco. E está ficando ruim para os nossos clientes chegarem até o local para pegarem nossos produtos, por exemplo. Outra coisa. Ah, esse bairro precisa de uma pracinha pública. Eu quero divulgar a minha arte. Eu quero divulgar... Eu quero colocar os meus bolos de pote numa praça, porque aí todo mundo vai ver, todo mundo vai se interessar, vai conhecer. E aí, se as pessoas gostarem, vão chamar outras pessoas para irem. E eu não sei se vocês sabem, mas eu fui candidata a vereadora ano passado. E um dos meus projetos falava sobre essa questão das praças públicas. Então, eu estudei um pouquinho sobre praça pública e como que surgiu a ideia de praça. É basicamente assim. A praça era um local público onde as pessoas se reuniam para filosofar, para falar sobre a vida, falar sobre... Conversar, sabe? Interagir. Ser ser humano. E um ser social. Então, eu comecei a ver que a utilização de uma praça precisa ser mais explorada. Sabe? Precisa ser... Como que eu posso dizer? As praças precisam ser ocupadas, gente. Os espaços públicos precisam ser ocupados. E uma associação é uma forma de você ocupar o espaço. Está ali, disponível. É só uma questão de organização, de vontade. De vontade, primeiramente, né? E de organização. Pronto. E informação, claro, né? Porque sem informação, a gente não caminha. E o que eu vejo em Três Lagoas, e isso a nível estadual e federal e tudo mais, é que as pessoas não têm informação. Não têm informação básica. Entende? As pessoas, geralmente, confundem. Ah, eu quero uma cesta básica. Vai lá no vereador pedir cesta básica. Gente, função do vereador não é fornecer cesta básica. Isso é função da assistência social. Entende? Então, é questão de informação e de conhecimento. Sem isso, a gente consegue caminhar. Ana, uma coisa que é interessante disso tudo que você está contando para a gente aqui é que uma organização comunitária ajuda justamente porque o problema está ali pertinho e todo mundo está vendo um ou outro. E isso, inclusive, vai contra a evolução, né? A evolução das espécies prega o seguinte, que quem pode mais chora menos, né? E o criacionismo é justamente isso que a gente está falando aqui, que é um olhando para o outro. Poxa, você está precisando? Eu vou te dar uma mão. Como você está falando aí, né? Criar um centro, né? De uma associação de bairro que possa reivindicar coisas para aquela comunidade ali. Por exemplo, os empreendedores locais, né? Podem comprar entre eles ali ou vender o seu produto entre eles ali. No caso, como você colocou o exemplo aí da praça, né? Ter um local específico para que as pessoas possam expor os seus produtos e, dessa forma, também poder gerar renda e tudo mais. E tudo de uma forma legalizada, né? Que é isso que é muito importante, porque daí, com representatividade, você pode reivindicar sem problema nenhum. Certo? Perfeito. Isso mesmo. Mais uma pergunta, Kelly? Não, exatamente. De que forma, então, fazer essa forma legalizada que nós estamos falando aí que entra esse papel de um advogado que está ali instruindo essa comunidade? Seria isso? Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Essa... Alguns advogados, eles fazem ações sociais, sabe? Eu sou uma delas. Para mim, se alguém precisar... Tipo, uma... Assim, de orientação jurídica, é uma questão de humanidade, né? Eu não vou cobrar para informar como funciona uma associação. Mas tem certas coisas que precisam ser cobradas. E uma associação de bairro tem uma mensalidade. Assim, as pessoas se reúnem, conversam, escrevem o estatuto e no estatuto pode estar previsto uma ajuda mensal. E não é tão cara. Eu acho que... Eu acho que a mensalidade da associação do Cinturão Verde, não se não me engano, não sei se era 30, 50, 15... Não. Eu acho que eles deixaram livre para as pessoas. Gente, quem puder contribuir com 10, com 15, com 20, com 50 reais, contribui, sabe? Mas ajuda um pouquinho, né? Para eles terem caixa. E esse caixa serve para esse tipo de coisa também. Para assistência jurídica, para uma consultoria numa... Por exemplo, num... Não. Na verdade, dá para fazer muita coisa de graça. Senais, Senat. Presta consultorias. Se você procurar, saber, tem informação... Tem muita informação na internet, gente. Vamos dar um Google. Hoje, a informação está na palma da mão. É muito fácil, sabe? É só você procurar. Mas se você tiver alguém instruído na área, melhor ainda, porque já vai direto ao ponto. A pessoa sabe onde procurar, a quem recorrer e tudo mais. Então, é basicamente isso, sabe? E aí Como? E aí